Você quer conhecer uma válvula geradora de vácuo de alto rendimento? Então, assiste esse vídeo! As válvulas da série WACV são construídas em alumínio, o bocal em latão e silenciadores em polietileno. Operam com o ar comprimido limpo e filtrado. Vamos ver ela funcionando na prática? Com a ajuda do nosso técnico Carlos, montei um esqueminha com uma geradora de vácuo e o silenciador junto com uma ventosa para demonstrar para vocês como a geradora funciona. As geradoras de vácuo utilizam o ar comprimido como fluido motor para obter o vácuo, utilizando sempre o princípio de Venturi. São aplicadas em transporte, fixação, transferência, auxílio a bombas, dentre outros. Na Varkshot você encontra uma linha completa de válvulas auxiliares. Fale com a nossa central de vendas. A nossa equipe comercial especializada vai te ajudar na escolha da solução ideal para a sua aplicação.